Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Ai Galega, assim você me mata E vai movimentando a bunda, fazendo o agacho E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Ela mudou a posição, agora vai dar uma sentada Senta, senta, e senta sua malvada Agora senta, senta, senta só malvada Agora senta, senta, senta só malvada Agacha, 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 agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, 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 agacha e vai movimentando a bunda Esturou, rou, 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 rou Céus, vanta, pisadinha JT Teclas Tô atrevido, meu parceiro, Jota, paredão, tamo junto, hein? XB Produções, tamo junto Aí galega, assim você me mata Aí galega, assim você me mata e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, eu disse Aí galega, assim você me mata Aí galega, assim você me mata e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, 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 agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, 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 agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, ela mudou a posição, agora vai dar uma sentada Senta, senta, senta só uma vada agora, senta, senta, senta só uma vada agora, senta, senta, senta só uma vada agora, senta Estourou em, estourou em, estourou em, estourou em Agacha, 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 agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agachando, 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 agachando Agacha e vai movimentado, a bunda é pra tocar no paridão Baila trevidinho, meu parceiro, Ramon, tamo junto, hein Meu parceiro, Camargo, não obriga Ai, meu parceiro, me enganchou e na galerinha de Paramo, tamo junto, meu filho Forrólogia, o seu canal do forró Vai gravando as ACDs Tamo junto, hein Eu passei no peito do paredão, é assim, ó Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se embora agarra com véio, garanto, não paga nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora, beber um brea dentro do meu caminhão É assim, ó E mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Vai ser do teclas, cachorro Equipe FB tá com nós Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se embora agarra com véio, garanto, não paga nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora, beber um brea dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Vai vim Vai vim Tava indo lá no vale, a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse aí gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro sequestrado e só cantar Tava indo lá no vale, a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse aí gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro sequestrado e só cantar Soca, soca, soca Soca, 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 so Tava indo lá no vale e a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse aí gostei e precisa chamar Quando chegar no carro sequençado e soca, soca Tava indo lá no vale e a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse aí gostei e precisa chamar Quando chegar no carro sequençado e soca, soca Soca, 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 so Vai, eu fiz o paredão, tamo junto, hein? A galera já ativa, luz e fotografias Hoje ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra seu ok vai, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai JT Teclas Com pressão, meu parceiro da Vlê, tamo junto, hein? Só que é o proções que a gente se arrependa, tamo junto Hoje ele paga todo o mal que ele te fez, hoje ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra cê ok, a unha tá ok, vai Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Grava aí, uma seis seres, tamo junto Marilinha, J.R. e som Passando caldinha, tamo junto, menino Encontro dos amigos, a galerinha do meu gravatá, papá Falou, minha equipe FB, tamo junto Porteiros Adesivo É assim, ó Chegou na sexta-feira, eu vou logo no Whatsapp Convida todo mundo pra fazer a sacanagem Já comprei a bebida, as novinhas joga rabeta Vendi meu paredão, eu tô andando sem carreta Chegou na sexta-feira, eu vou logo no Whatsapp Convida meus amigos pra fazer a sacanagem Já comprei a bebida, as novinhas joga rabeta Vendi meu paredão, eu tô andando É assim, ó Vem, 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 novinha, vem, vem, vem Tem dinheiro, tem piseiro, hoje eu vou me dar bem Novinha, vem, 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 novinha, vem, vem, vem Tem cachaça, tem uísse, cerveja aqui também Novinha, vem, 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 novinha, vem, vem, vem Tem dinheiro, tem piseiro, hoje eu vou me dar bem Novinha, vem, 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 novinha, vem, vem Tem cachaça, tem uísse, tem cerveja aqui também Chega pra cá, meu parceiro, tem a pisadinha Sem manos da pisadinha, joga pra cima Vai gravando meu parceiro, as vezes cê diz Vem, 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 vem Bora, parceiro, totói, bilhete, foto do nome do paredão, tamo junto Bora, pergui, cachorro Olha, chegou a sexta-feira, vou logo pro WhatsApp Convida meus amigos pra fazer a sacanagem Já comprei a bebida, só vinha jogar rabeta Vem de meu paredão, eu tô andando é de carreira Chegou a sexta-feira, vou logo pro WhatsApp Convida meus amigos pra fazer a sacanagem Já comprei a bebida, só vinha jogar rabeta Vem de meu paredão, é assim, vem, vem Novinha, vem, 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 novinha, vem, vem, vem Tem cachaça, tem um ex, tem cerveja que tá bem Novinha, vem, novinha, vem, vem, vem Tem dinheiro, tem piseiro, hoje eu vou me dar Vem, 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 novinha, vem, vem, vem Tem cachaça, tem um leite, sem cerveja aqui também Novinha vem, novinha vem, vem, vem Tem dinheiro, tem piseiro, outro dia eu vou me dar bem Sem manos da pisadinha tá com nós Joga pra cima, joga pras cabeças Vem, lini E se as mano que vai mandar novinha, tu fica esperta Quero ver flexionado, sentadão de perna aberta Venha com os mano que vai mandar novinha, tu fica esperta Quero ver flexionado, sentadão de perna aberta Vem com os mano, tá pisadinha assim, ó Quando os mano manda, tu flexiona xeré E quando os mano manda tu flexiona xeré Vai menino E assim ó E seus mano que vai mandar novinha Tu fica esperta quero ver flexiona Tu sentadão de perna aberta E seus mano que vai mandar novinha Tu fica esperta quero ver flexiona Tu sentadão de perna aberta Tá legal pressão? Quando os mano manda tu flexiona xeré E quando os mano manda tu flexiona xeré Vai meu parceiro Miguel Júnior Fábio Paragô tamo junto hein Vai meu parceiro Claudiano Encontro dos amigos tamo junto Joelco atrevido Estourou Vai meu parceiro Tamo junto hein Essa vai tocar no carnaval E assim ó Chegou na festa louca E ninguém para de dançar na nada Boa toda Um mundo em outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Toque o cornetão Que a novinha mexe a rava Chegou na festa louca E ninguém para de dançar na nada Boa toda Um mundo em outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Toque o cornetão Que a novinha mexe a rava Toque o cornetão Que a novinha mexe a rava Toque o cornetão que a novinha mexe a rava Chegou na peste a louca E ninguém para de dançar Danada porra toda Com fundo em outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Toque o cornetão Que a novinha mexe a raba E começou, começou A competição O piseiro do raqueiro Quanto brega a batidão E começou, começou A competição O piseiro do raqueiro Quanto brega a batidão A galera do brega-paca E vai chamando no passinho Vem, vem, vem A galera do meu piseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 gira Sobe a poeira no chão Chama na pressão Chama na pressão, gira, 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 gira Sobe a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 gira Sobe a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão E começou, começou A competição O piseiro do raqueiro Quanto brega a batidão A galera do brega a batidão A galera do brega-paca E vai chamando no passinho Vem, 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 vem Gira, 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 gira Sobe a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 gira Sobe a poeira no chão Ezaquiel Produções, tamo junto, hein Das leigo pressão Tamo junto, tamo junto Das leigo pressão Hahahaha Apenas Capazeiro Se é piseiro que tu quer Então coma Não sai desse imprensado, ele não te merece Isso vai dar problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado e isso vai dar ruim Preste atenção, abra o teu olho Não sai desse imprensado, ele não te merece Isso vai dar problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado e isso vai dar ruim Preste atenção, abra o teu olho Novinha, ele é casado, mas Francisco tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá amarrado, mas eu tô é bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode Tô novinha, ele é casado, mas Francisco tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá amarrado, mas eu tô é bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Vai, Viní Sai desse imprensado, ele não te merece Isso vai dar problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado e isso vai dar ruim Preste atenção, abre o teu olho Sai desse imprensado, ele não te merece Isso vai dar problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado e isso vai dar ruim Preste atenção, abre o teu olho Novinha, ele é casado, mas Francisco tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá amarrado, mas eu tô é bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Novinha, ele é casado, mas Francisco tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, tô solteiro Pode vir, ele tá amarrado, mas eu tô é bem soltinho Tô solteiro, pode vir Pode vir Ei meu parceiro Caldinha, tamo junto Parceiro Júcio do Teclas Vai menino Ela pediu uma botada Soca a tocadinha, bate e bate lentamente Ela pediu uma botada Chama pra pôr Ela pediu uma botada Encaixadinha, soca a tocadinha Soca a tocadinha, bate e bate lentamente Dando aquela encaixadinha Vai soca a tocadinha Soca a tocadinha, bate e bate lentamente Dando aquela encaixadinha Soca a tocadinha, soca a tocadinha Vinha, bate e bate, letra, metra, letra, me estourou Jota e teclas Vai menino Alô, GB Profissões Ô meu parceiro, me gancho e na galera, ele para mutar com nós Cabozeiro, 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 Cabozeiro Sã Clé, CD, estamos juntos, hein? Vai meu parceiro, Miguel Júnior, Pabllo Parambu, e assim ó Chegou o fim de semana, nós tá no meio do mundo Nós não dá moleza, nós tá pegando tudo Convidar as novinha pra fazer o movimento Vem descendo, vai, e assim ó Chegou o fim de semana, nós tá no meio do mundo Nós não dá moleza, nós tá pegando tudo Convidar as novinha pra fazer o movimento Vem descendo, vai, vem, vem Vai, Kika com talento, sarra com talento Vai descendo, vai, faz o movimento Vai, Kika com talento, sarra com talento Vem descendo, vai, vai menina assim Vai, Kika com talento, sarra com talento Vem descendo, vai, faz o movimento Vai, Kika com talento, sarra com talento Essa é minha hein, essa é a pisadinha, vai menino Meu parceiro, o clima do parede, tamo junto hein É assim ó Chegou o fim de semana, nós tá no meio do mundo Nós não dá moleza, olha, nós tá pegando tudo Convidar as novinha pra fazer o movimento Vem descendo, vai Assim ó Chegou o fim de semana, nós tá no meio do mundo Nós não dá moleza, olha, nós tá pegando tudo Convidar as novinha pra fazer o movimento Vem descendo, vai Vai menino assim Vai quica com talento, vai sarra com talento Vem descendo, vai Faz o movimento Vai quica com talento, vai sarra com talento Vem descendo, vai Seu do Teclas Vai quica com talento, sarra com talento Vem descendo, vai Faz o movimento Vai quica com talento, sarra com talento É isso Vem, vem, vem Olha o meu parceiro José Nildo Parceiro José Vânio, pai, o Fari Tamo junto hein Turma boa de salgueiro Tá ligado, pressão, estourou menino Vai aneção do paredão, tamo junto hein Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As menina fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As menina fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva pode começar a contar 4, 3, 2, 1 e pode começar a jogar Rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão e com a mão no paredão E joga o rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão E joga o rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão e com a mão no paredão Joga o rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão e com a mão no paredão Calma aí o SBC News Bocação meu parceiro da Leitão Junto Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As menina fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As menina fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva pode começar a contar 4, 3, 2, 1 e pode começar a jogar Rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão e com a mão no paredão E joga o rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Joga o rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão e com a mão no paredão Joga o rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão A JT teclas estourou papai Paredinha vibração Meu parceiro Jorge Tamjão Chegou pronto só isso Cachorro Vai toca no chão e com a mão no chão Vai começar, hoje o salho cantou a putaria, vai rolar Pé chia na roça, sei que a solinha gosta Vai se preparando, vou levar a caipirosca Vem com o paredão, fizeram, vai começar Hoje o salho cantou a putaria, vai rolar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, estourou, estourou E vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Calma aí o SACDS O garotinho da qualidade JT Teclas Cachorro E festinha na roça, sei que a Zóvinha gosta E vai se preparando, vou levar a caipirosca Liga o paredão, fizeram, vai começar Hoje o salho cantou a putaria, vai rolar E festinha na roça, sei que a Zóvinha gosta Vai se preparando, vou levar a caipirosca Liga o paredão, fizeram, vai começar Hoje o salho cantou a putaria, vai rolar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Aurelinha J.R.S.O. Meu parceiro J.R.T.A. A galerinha de A.R.T.A. J.R.T.A. Bailes e Fotografias Meu parceiro Rodolfo Souza J.R.A.